Tirou para alguns erros de alguns pilotos, mas outros conseguiram levar muito bem e além de levar muito bem, souberam trabalhar ou aprender a trabalhar as ultrapassagens, negociação de ultrapassagens, que tanto foi fator para o fim da corrida, que causou aquela disputa final que a gente ficou aqui apreensivo. Passa ou não passa os etadatários, né Matheus e amigos? Exatamente, passa ou não passa, a negociação foi interessantíssima. E aí a gente teve na GT4 a vitória do Enzo Gianfratti com o Rodrigo Detilho em segundo, Betão Fonseca em terceiro, Cláudio Daruja em quarto e o César Fonseca na quinta colocação, seguido de perto pelo Adriano Rabelo. Já na categoria CLA, a vitória ficou com o Vitor Amorim, com o Fernando Barundi em segundo, o Cadu Fonseca em terceiro, o Tchelo Nunes em quarto, o Rafael Mascarenhas em quinto, o Alexandre Dante na sexta colocação. E aí que a gente começa, meu caro Rodrigo Carelli, uma categoria também extremamente disputada, mas que tinha o Fábio Lemans lutando pela vitória até o giro final, mas aí um contratempo que o seu carro acabou tirando disso daí e o Vitor Amorim ficou com a vitória. Mas mostrou que a CLA segue sendo uma categoria extremamente disputada. Bom dia, Matheus, de novo. Bom dia, bom dia, Arcuri. Bom dia a todo mundo que já está acompanhando a gente aqui nas plataformas. Ao Gui Sato que está com a gente aqui também. Pois é, CLA muito disputada, destaque para o Vitor Amorim, que não só venceu, mas vem fazendo provas sólidas na CLA desde a temporada de 2023. Na C300, Matheus, nós tivemos uma briga muito legal entre o Cauê Baroudi e o João Boico. Eles brigaram até o final da prova, então foi bem interessante. E na GT4 é aquilo, o Rodrigo Detilho marcou de perto o Enzo Janfrati e o Betão Fonseca vem dessa briga ali de camarote. A gente vai ver nos melhores momentos aqui um pouco disso. Mas, de fato, temos que destacar um grid com mais de 40 carros, três carros diferentes, de configurações diferentes, de performances diferentes, cada um brigando na sua categoria. E, no geral, esse ingrediente novo, Matheus e Arcuri, que é você enfrentar os retardatários, a ultrapassagem, a questão de negociar, o melhor momento para ultrapassar, a posição na pista. Então, tudo isso são ingredientes novos aí para a AMG Cup nessa temporada de 2024. Uma disputa que foi interessantíssima. Vou pedir até para a Voz da Consciência colocar os melhores momentos na pista, na tela também, para a gente seguir debruçando sobre isso daí. Tá bom? A gente vai falando aí sobre isso daí também. Quero falar um pouquinho também da C300, meu caro Ricardo. Categoria aí que a gente fala que é um carro de rua, mas aí ele foi transformado, foi adaptado para todo esse setor, com a vitória do João Boico, com o Barondes em segundo, o Freitas e Ponce em terceiro, o Lira e o Gagini em quarto, o Breve em quinto, o Daniel Mencasse em sexto, o Luciano Brito em sétimo, e o Albuquerque na oitava colocação, com o Marcelo Neves em nono. Ou seja, uma evolução também da categoria C300, com nomes novos e a galera que vai evoluindo ao longo das corridas. Pois é, a C300 é a categoria de entrada da MG Cup, né? Eu aproveito e já falo um pouco das partes técnicas, para o pessoal entender o que estão encarando. São motores 1.8, 4 cilindros turbo, de 200 cavalos, tá? Tração traseira e peso de 1.340 quilos. Como o Matheus falou, é uma adaptação do carro de rua, porque ele é o carro de hoje. Se você for comprar o C250, você vai comprar o carro que corre a C300. Qual que é a diferença? Basicamente é a suspensão, que é uma suspensão adaptada para a situação de corrida, que permite setups, mudanças de acerto, que não é aquela coisa fixa que o carro de rua, até por uma questão de necessidade, pede. E também algumas partes de fibra de carbono, pensando em diminuição de peso, e até mesmo mudar um pouco o balanço de curva do carro. Então, são as duas diferenças que tem. E lembrando, a C300 tem pneu radial. Então, lembrando, falando isso que você falou, Matheus, até trazendo uma coisa que eu comentei na corrida, foi realmente os veteranos se mantendo ali na frente, trazendo essa diferencial. Uma coisa que o Marcelinho Neves, que me contou ontem na pré-tra... na verdade, com a conversa antes do Qualy, que não aconteceu da AMG, ele me contava que a diferença de um carro que ele estava num turismo, com um motor aspirado e um pouco mais fraco, aí foi para um motor, um carro de tração traseira, mais parecido com um carro de Gran Turismo e motor turbo, ele teve uma certa dificuldade naquele treino de apenas 10 minutos que ele teve. E principalmente foi entender como que você consegue tirar o melhor de um motor turbo. o motor turbo tem o turbo lag, que é a inércia, o tempo que você leva da inércia para mexer o ar que está entrando no carro baseado no ar que está saindo, para puxar, então você tem um... para mexer aquele ar todo, você leva um tempinho. Então, isso é o turbo lag. Então, o que acontece? O problema do turbo lag é o seguinte, você pensa, ah, não está vindo nada, eu vou dar pé. Quando não dá pé, de repente vem tudo. Então, você distraciona. Então, o problema é achar esse ponto de ótimo de pé para conseguir tirar o melhor do motor turbo. Foi a principal diferença que o Marcelinho encontrou. E eu estou vendo que os outros pilotos que estão começando a sentir uma diferença parecida. Então, foi isso que nós vimos, a adaptação e um pouco das dores do crescimento dos novatos enquanto os pilotos que já estavam mais experientes dominaram a prova. É, uma situação ali que é uma situação de aprendizagem e que vai ao longo da temporada e a gente vai ver aí o piloto que conseguisse se adaptar melhor a todos esses itens que o Ricardo estava mencionando ao longo. E aí, a gente também cai nessa mesma situação dos pilotos que se adaptarem às GT4. Porque foi a primeira corrida, eles tiveram alguns dias de treinos, de testes, fizeram ali, não fizeram todos os treinos livres deste final de semana e agora eles conseguiram ir para a pista, fizeram uma grande corrida, mas ainda tem muito que aprender com esse carro, do sistema de desempenho, aceleração, o pé, o ponto de freada até onde eles podem levar esse ponto de freada, meu caro Rodrigo Carelli. Pois é, e aí buscar o limite do carro, né? Que é a questão de você ter desempenho, de ter performance não só no classificatório, mas também no ritmo de corrida. Acho que isso é importante, os pilotos vão aprender isso ao longo dos treinos, né? E a AMG dá essa possibilidade, né? Com treinos livres, classificatório, enfim. Teve essa pré-temporada que é uma coisa muito boa, né? Para quem está iniciando num carro novo, né? De ter hora de voo que a gente brinca, né? Hora de voo dentro do carro, né? Entender, saber comportamento e também evoluir no acerto do carro, no que é possível, né? De se mexer nesses carros aí por conta de regulamento, enfim, né? Mas isso é muito importante. A gente já está com imagens aí, a gente já vê que logo no começo da prova já teve negociação de ultrapassagens ali com os carros das outras categorias, né? Tivemos uma bandeira amarela logo no começo da prova ali, mas depois a prova transcorreu da forma normal e a gente conseguiu ver muito, né? Dos GT4 aí em ação, Matheus. Exatamente. E você está aí com o celular aberto? Vamos falar um pouquinho com a galera do chat que está nos acompanhando. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês que estão no chat, por favor, comece a sentar o dedo aí no like. Tanto aqui no portal ITB High Speed Brasil quanto no AMG Cup Brasil. Se inscrevam nos canais, tá bom? Pessoal, tem sempre muita informação, tem sempre conteúdo para vocês. Pessoal que acompanha as corridas da AMG, AMG Cup Brasil aqui no YouTube. Também a galera no Instagram, arroba AMG Cup Brasil. No portal ITB High Speed Brasil, arroba High Speed TV BR. Aqui no YouTube, também no Instagram, siga as nossas plataformas, tá bom? Deixar um grande abraço para a galera que nos acompanha nas multiplataformas do portal ITB High Speed Brasil. Pessoal do Paddock Hotel, pessoal também lá do Grupo Servidoni, da Febra Com, toda essa galera aqui que nos acompanha, pessoal também da Sambaíba que vem com a gente durante todo este final de semana. Senta o dedo aí no chat, galera. Matheus, vou falar para a galera também, clicar no sininho ali do lado do nome do canal ali, para você receber todas as notificações, ficar por dentro de tudo o que acontece na AMG Cup. Deixar um abraço para Lourdes Quedes, Fábio Godeni, Lucas Moraes, Renata Neves, bora para a segunda corrida, John Anderson, gol, 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 Vitão, Berrineis, bora, Fabinho Lemans, ele que a gente falou, teve problemas técnicos no carro na prova número 1, e o José Fernando Favareto Borges, cadê a prova 2? Daqui a pouquinho, a gente está passando o VT aqui com os melhores momentos da corrida 1, fica ligado com a gente aqui que daqui a pouquinho tem já imagens diretas de interlagos para a prova número 2. Já aqui no chat do High Speed, Eric Gomes, hoje é dia de corrida, Marineide Lackman, domingo perfeito, com certeza, garagem do Timote, digital charger, e o Márcio Pinheiro filho dando bom dia, e também deixar um beijo especial para a Eliane Lima que mandou uma mensagem aqui comigo, quis saber tudo, mandei o link para ela, Eliane já curte, já faz tudo que o Matheus e o Carelli falou, já curte também o canal da MG Cup, e acompanha aqui com a gente, grande beijo ali. Beijão. Pessoal que vai nos acompanhando aqui também nas multiplataformas do portal ETV High Speed Brasil, Daniel Kellerman, grande abraço, vou assistir aqui os grandes amigos da AMG Cup com toda certeza, pessoal da Máfia DC e também participando aqui com a gente, sejam todos muito bem-vindos. É uma peculiaridade da AMG Cup levar os melhores momentos da primeira corrida antes de começarmos a segunda, tá? Então, daqui a pouquinho a segunda corrida ao vivo, a gente não vai sair, a gente vai direto agora até a bandeirada quadriculada aqui na tela do portal ETV High Speed Brasil e também no AMG Cup Brasil ao vivo nos canais, nós já transmitimos hoje a primeira corrida da AMG, já levamos ao ar, a grandiosa disputa da HB20 Race Camp, também já levamos todas as emoções da Fórmula 1600 e agora a gente volta com a AMG para fechar esse grande final de semana de transmissões aqui no portal ETV High Speed Brasil. Posso fazer uma coisa? Fala, meu filho. Vamos lá, eu queria falar um pouco de uma coisa que a gente não falou muito e a gente deveria dar uma explorada que é no caso da CLA 45, né? que já foi a maior categoria da AMG Cup, hoje não é, hoje graças aos GT4 elas descendo esse posto. Falar um pouco disso daqui, que são motores 2.0 biturbo, tá? 340 cv de potência, 1495 kg de peso mínimo, tá? Então, esses eram os carros que eram dominantes até a temporada passada da categoria e agora foram, logicamente, trouxeram os GT4 mas é importante mencionar o seguinte, assim como os GT4 são carros de corrida diferente do C300 que é um carro de rua adaptado não, o CLA 45, assim como o GT4 são carros para ser carros de corrida tem uma potência diminuída eles estariam ali um pouco consideravelmente abaixo dos GT4 mas são carros de corrida vieram da Alemanha nessa configuração e aí tem um detalhe interessante pelo seguinte, depois de tantos anos de tantos anos esse carro sendo o carro dominante quem está correndo nessa categoria e não subiu para o GT4 pode estar tendo uma situação de ter que se adaptar a não ser mais o carro dominante afinal de contas agora eles tem que dar para aprender a dar passagem para carros mais potentes é uma situação que eles não tinham passado no ano passado e a partir desse ano eles estão tendo que se adaptar é uma coisa diferente que eles tem que se preparar também que entra nessa mudança toda da MG Exatamente a gente está aqui falando mas tem o Luiz Felipe Ramos nos acompanhando direto do Autódromo de Interlagos vai Luizão suas informações bom dia para você bom dia Matheus bom dia Carelli bom dia Arcuri bom dia a todo mundo que nos assiste essa maravilhosa manhã de domingo aqui pelo portal ITV Rapid Brasil eu desde já peço desculpas a vocês por problemas não seguir entrar aí na primeira corrida mas tem um jeito de compensar essa vacilada da parte desse que vos fala eu passei aqui caminhei dei um passeio por todo o box da MG Cup e peguei aqui algumas informações essa corrida promete ser o desafio de fogo para o piloto Vinícius Pons que faz dupla com o Lucas Freitas uma vez que é a primeiríssima vez que ele está entrando nesse carro ele nunca tinha competido em qualquer outro carro se não karte até hoje e essa corrida 2 vai ser a primeira do Vinícius Pons e uma outra coisa que ele falou que ele se sentiu o mais prejudicado pela falta de treinos ontem porque ele pelo menos poderia fazer um shakedown com o carro mas como isso não foi possível hoje é a chance de fogo dele mas ele vem confiante aí já que o Lucas Freitas foi terceiro colocado na categoria eu também troquei ideia com o Rogério Barbato que comparou o GT4 com o Opala e fala que é um carro totalmente diferente que é um carro mais manhoso e que acima de tudo é divertido o Stefano Boico também comentou de ser um carro muito macio um carro muito leve que é mais na mão e também falei com o Pocinha que vem aí visando uma recuperação tendo em vista que ele foi ele teve problemas aí o capô abriu na corrida 1 o carro entrou em modo emergência mas ele está bem tranquilo uma corrida aí acima de tudo de muito aprendizado também falei com Marcelo Neves que está bem confiante e arrisca dizer até que tem chance de ganhar na C300 olha informações interessantes de Luiz Felipe Ramos ao vivo direto do Autódromo de Interlagos vou perguntar para você também Luiz se o carro da Taline está pronto para ir para a pista se você tem informações do 230 da CLA porque que ela teve problemas na primeira corrida então se você puder aproveitar que você está aí próximo dá uma checadinha no carro da Taline se ela vai conseguir ir para a pista daqui a pouco aí na largada da segunda disputa Bom eu vou pedir aqui para a Ariadne para ela está aqui por trás da câmera para a gente ir lá para o box da Taline porque aparentemente tem essa chance tem essa possibilidade ela é bem plausível mas é eu preciso confirmar porém ela já está paramentada já tirou diversas fotos com o carro então aparentemente está tudo certo enquanto a gente o Luiz vai atrás da informação da Taline a gente vai falar mais um pouquinho aqui da corrida então aqui ó só passando o pessoal dá uma cobradinha na gente na classificação final que não foi nem para a tela é verdade então a gente vai passar aqui rapidinho classificação da C300 completa todos os carros que a gente tem aqui no resultado oficial João Boic em primeiro Fernando e Cauê Barão de em segundo Freitas e Ponce em terceiro Liri e Gagini em quarto Renato e Felipe Breve em quinto Daniel Mencassa em sexto o Luciano Brito em sétimo o Albuquerque em oitavo Marcelo Né o nono o Guilherme Francisquini em décimo Gerson Junior décimo primeiro o Pedro e o Valec em décimo segundo e o Hugo Neto na décima terceira colocação na CLA que é a categoria que nesse momento tem mais carros no grid Vitor Amorim em primeiro o Fernando Barondi em segundo Cadu Fonseca em terceiro o Tchelo Nunes em quarto Rafael Mascarenhas em quinto o Alexandre Dante em sexto o Maia e o Di Pietro em sétimo o Alvarenga em oitavo o Pierre Ventura o nono o Lucas Fontana que tem aqui a torcida da galera estreia dele aqui tem a torcida da galera na décima colocação com o carro dezessete Rogério Detilio décimo primeiro Gerson Coronado décimo segundo o Girola em décimo terceiro o Le Mans em décimo quarto o Samuel e o Paulo Baldini décimo quinto Max Mora em décimo sexto Ricardo Pocinho décimo sétimo Ataline Schikowski e o Márcio Jordano que tiveram problemas ali acabaram ficando no final ali infelizmente ali abandonando na GT4 ok então vamos lá Enzo Jean Frati em primeiro Rodrigo Detilio em segundo Betão Fonseca em terceiro Cláudio Daruja em quarto César Fonseca em quinto Adriano Rabelo em sexto Moura Neto em sétimo Turco em oitavo Boico Júnior em nono Rogério Barbato em décimo Beto Cavaleiro décimo primeiro Dudo Oliveira décimo segundo Ricardo Martins décimo terceiro e o Pedro Bezerra na décima quarta colocação esses foram os carros ali nas classificações finais por quê? porque na hora que a transmissão encerrou não subiu a classificação final completa então a gente ficou aqui devendo pra galera essa classificação porque já tinha que ir direto pra HB20 quem acompanha nossa transmissão sabe que foi aquela loucura foi voador meu caro Rodrigo Carelli e aí agora a gente ficou de dar o resultado final da corrida que tá agora aqui no RaceHero.io que é a cronometragem oficial um ritmo de classificação aqui na transmissão né Matheus? é literalmente pois é e agora o pessoal que tá acompanhando as imagens aqui da corrida finalizou aquela primeira bandeira amarela e agora vocês vão prestar atenção que muita movimentação na pista os carros mais rápidos da GT4 chegando nos carros da C300 e eventualmente em alguns da CLA que acabaram ficando um pouco mais pra trás bem movimentado esse segundo terço até o final da corrida 1 da AMG Camp eu vou deixar Matheus um abraço aqui pra galera que tá no chat do canal da TV AMG Camp Brasil olha que legal audiência do Brasil todo né temos aqui a a Taiwan TV tá de Rondônia olha que legal Rondônia grande abraço o canal automobilismo falando que acabou a abstinência de corridas ó glória amém obrigado vamos direto até o final da temporada agora com muita coisa pois é quem é Vinícius Ponce do kart é o Matheus Furlan conhece o Matheus Furlan conheço um tal de Matheus Furlan aquele apresentador que é da Record que faz rádio aquele cara muito gente boa respondeu aqui que sim sim era do kart o Luiz até trouxe essa informação que ele estreou no carro nesse fim de semana tá estreando nesse fim de semana no 117 o Alan Santos torcendo pro Lucas Matheus Vitor também e o Danilson Telles hoje é de Tílio exatamente e o Luiz Felipe Ramos tá lá com a gente com informações logo na frente do carro numeral 230 que é o carro da Taline manda ver aí Luiz acabei de apurar as informações o carro dela embora como vocês podem ver aqui tá com o cabal aberto os mecânicos estão fazendo uma inspeção de uma conferida geral mas a informação que eu recebi é o carro vai pra corrida de número 2 e eu vou pedir aqui pra Ariadne dar uma uma mostrar aqui pra vocês toda a galera aqui já tá nos carros como vocês podem ver ali no fundo Lucas Freitas falando com Vini Ponce todo mundo aí concentrado já então vai ser questão de tempo né de alguns minutos até que todo mundo parta para os boxes e consequentemente parta dos boxes melhor dizendo e consequentemente tenhamos aí a corrida de número 2 da temporada 2024 da AMG Cup isso aí Luiz Felipe Ramos ao vivaço ao vivaço lá direto do traçado de Interlagos trazendo informação isso é ao vivo exclusivo no portal ITV Raio Speed Brasil e também na TV AMG Cup galera galera que tá acompanhando aqui a TV AMG Cup deixa o like também se inscreve no canal da categoria se inscreve no portal ITV Raio Speed Brasil falávamos aqui AMG Cup Copa Joy Sedelco HB20 Race Cup Copa Hyundai HB20 Copa Truck Império Endurance Brasil Stock Series Fórmula 4 Gol de Classic Gol de Turismo dentre tantas outras categorias que nós do portal ITV Raio Speed Brasil vamos transmitir ao longo desse ano e a AMG é um orgulho pra gente poder estar levando a AMG ao vivo ainda vou fazer mais uma pergunta pro Luiz que tá lá me ouvindo ainda vamos lá Luiz Beto Cavaleiro Beto Cavaleiro vinha disputando a vitória categoria GT4 mas acabou perdendo uma quantidade grande de posições no final da primeira corrida Beto Cavaleiro GT477 dá uma olhadinha vê se você consegue alguma informação pra gente tô aproveitando enquanto o Luiz tá lá tô aproveitando enquanto o Luiz tá lá vê se você consegue pra gente Luiz como Matheus qual que é a informação mesmo do Beto Cavaleiro carro 77 sobre as punições isso não não é que ele perdeu ele perdeu muitas posições ok vamos lá esse daí é o Luiz e o pessoal segue firme aqui galera senta o dedo no like se inscreve no canal vamos dar um bom dia aqui Leandro Faria o narrador Ivan de Gência LL Lima que tá sempre aqui com a gente Soulplay Games Luiz Eu Luiz Eu Maurício Rífer Márcia Liv Isaac Vinícius Lima Claudemir Demir Demir né pulou um monte agora eu perdi todo mundo Waddington Fersan Evandro Pelati vamos ver o que mais o pessoal tá falando bastante Dorival Pereira de Recife Pernambuco palavras dele grande abraço Carim Machado tá fofura de menino cabelo de empresa você tá falando de Luiz Felipe Ramos pô tá falando de Luiz Felipe Ramos nossa que beleza Vale São Alves o Nicotoloco que é o Nicola seu RNS Nicotoloco tá aqui com a gente Tati Acera todo mundo tá aqui no chat 500 pessoas simultâneas acompanhando o nosso canal aqui do High Speed meu caro Matheus Furla e quero deixar um abraço também pro Vitor Gens piloto Vitor Gens aí Nasca outras grandes categorias também do virtual com o canal nas redes sociais aí levando informações Vitor grande abraço pra ti cara muito obrigado aí pela audiência aqui na tela do portal ITV High Speed Brasil e quero falar e também da MG Cup da TV MG Cup quero falar aqui rapidinho né porque a gente não pode deixar de falar primeiro da TV One de Belém do Pará canal 15 ao vivo vem com a gente nessa corrida da MG Cup também mais uma disputa que vem em parceria com o portal ITV High Speed também deixar aqui aquela lembrança pra galera da equipe Alpe organizadora da Copa Joy Acedelco Grupo Servidone Soul Blindagens pessoal quer comprar carro blindado lá na Soul Blindagens eles vendem Mamba Negra equipe Mamba Negra 10 carros à disposição pra quem quiser alugar e disputar elétrica elétrica e produtos automotivos paddock hotel sua parada em São Paulo Febracom Federação Brasileira dos Correspondentes Bancários Artil Adesivos Aroni Troféus e Estúdios Vida Moderna Canal Curva do S Premium TV Arcuri Consultoria JW News pra K10 Design MRCP seu correspondente bancário aí também pra quem quer fazer remessas do exterior e claro sempre lembrando um grande abraço pra todo mundo que nos acompanha aqui sigam o canal da AMG no Instagram arroba AMG Cup também AMG Cup Brasil Bora Luiz Felipe Ramos Primeiramente eu queria endereçar uma mensagem aí pro Carim Machata que ele falou da minha pessoa né do cabelo lindo e fofo se ele tá achando isso fofo é porque ele não viu o Lando o meu filho o filho meu com a Ariadne que eu trouxe hoje pra Interlagos tá tá acompanhando aqui a gente medo medo disso Lando beleza mas brincadeiras à parte eu pude apurar a situação do Beto Cavaleiro falei com os mecânicos da equipe o carro vai largar em décimo primeiro e tudo que deu errado na corrida na corrida de número 1 foi devidamente reparado então aparentemente tudo bem tudo certo com o Beto Cavaleiro então Beto Cavaleiro que no final da prova ali acabou tendo alguns contratempos vamos ficar de olho então aí porque promessa de grid completo é oi pode falar como vocês podem ver também acaba de ser tampado né fechado o capô do carro da Taline então o mecânico só vai manusear aqui vai manobrá-lo né pra um parque fechado e aí vamos ter a participação do 230 da CLA 45 AMG nessa prova isso aí o pessoal vai se inscrevendo vai deixando o seu like vai deixando os seus comentários corrida já já vai começar calma aí Caio a corrida não começou ainda são os melhores momentos e a última volta da disputa da primeira corrida que teve a vitória do Enzo Jean Frati e a gente já vai pra todo esse trabalho aqui na segunda corrida a gente já vai passar o pelotão aqui o grid de largada pra vocês ok pessoal que tá lá no chat da AMG a Lília o Denilson a Marli a Cintia o Lucas Aguiar toda essa galera um grande abraço pra cada um de vocês vão se inscrevendo no canal vão deixando aqui o seu joinha eu coloquei like 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 tem gente me pedindo calma tá bom eu tô calmo tô tranquilão tô sossegado tô sossegado eu tô sossegado eu tô tranquilo só ansioso pra começar a corrida porque se for que nem a primeira vai ser mais um espetáculo de disputa sem dúvida até ia comentar isso apesar dessa diferença dos carros foi um tempero foi uma corrida extremamente dinâmica até eu falei nossa já passou meia hora e a gente quando é coisa boa a gente não vê o tempo passar então realmente tornou a coisa toda muito dinâmica então essa primeira impressão da entrada da GT4 realmente só veio pra acrescentar pra tornar a coisa toda muito mais interessante e aquele negócio até o Acareli é a gente comentou antes 47 carros largando 47 já diria Guilherme Sato 47 carros ô Rani abraço pra você pro CRMS oba boa tarde bom dia o Dorival Pereira aqui ó muita chuva em Recife não sei aqui em São Paulo nesse momento tempo aberto abafado mas choveu muito ontem a ponto de nós não termos o classificatório da MG não termos o classificatório da MG ontem mas hoje só o tempo aberto abafado tô suando pacas já é a terceira camisa do final de semana que depois haja sabão em pó pra lá tirar esse cheiro é vocês dão risada né dá risada óbvio óbvio né Carelli tem amaciante também tem lógico de preferência com cheirinho de rosas pra eu ficar pelo menos cheiroso quando a camisa estiver limpa meu Deus do céu a mamãe vai fazer né não essas daqui vão pra lavanderia ah tá bom as do High Speed são lavadas e engomadas bonitinho olha tá pensando o que a farda é única rapaziada gente coisa outra chique é exatamente Vavá Malagues grande abraço tudo de bom pessoal você tá vendo os carros chegando final da primeira corrida foi emocionante e agora a gente já espera aqui é a a abertura dos boxes pro carro ir pra pista por quê porque nós tínhamos uma outra prova acontecendo e essa prova também já encerrou já temos a bandeira quadriculada tá com a vitória do Paulo Coco nos clássicos de competição e no Rally tá bom ele foi ali o carro que venceu a disputa então já já a gente tem imagens ao vivo né do autódromo de Interlagos com todo esse trabalho e aqui a gente fala meu caro o Ricardo Arcuri as expectativas são muito grandes e a gente espera nada menos que mais um show na AMG nada menos que o máximo né nada menos que o máximo sim apesar de você ter sido na primeira corrida pilotos aprendendo a andar com o carro apesar daqueles míseros 10 minutos foi o que deu pra ter de treino e pilotos se adaptando a carros e pilotos se adaptando a carros novos né ainda assim eu acho que foi um saldo muito acima da média porque os problemas aconteceram mas foram poucos os pilotos no geral conseguiram levar todos muito bem então a qualidade da corrida foi excelente e a gente pode esperar até melhor dessa segunda visto que agora eles já se adaptaram e aí eu vou lembrar do caso do Vinicius Ponce que o que o o Luiz falou que não teve nem oportunidade de sentar nesse carro tá com a torcida que dá até ia ver o nome da Cláudia de Maria mas que ele tá começando agora vai ter a primeira experiência mas eu tenho certeza que vai ser uma corrida mais alto nível né Macaré com certeza imagina quantas quantas fases do joguinho ele desbloqueou na cabeça né nessa experiência aí né que ele teve nessa primeira corrida né como é que ele chama nos jogos é o não é tem um termo pra isso sim esqueci enfim mas eles desbloquearam lá os achievements isso aí pois é e agora né já com imagens ao vivo ao vivo olha aí que legal imagens do autódromo José Carlos Patti Interlagos agora uma condição até diferente de pista né porque a gente já teve outras categorias correndo né pista mais contaminada mais suja mais emborrachada temperatura né Arcuri temperatura mais alta agora né a gente tá agora próximo dos 29 graus aí na temperatura ambiente né é claro que na pista a gente sempre conta um pouco mais aí 10 graus né mais ou menos nessa conta aí e mais um desafio pros pilotos né Arcuri ótimo ponto Carelli era até legal a gente comentar agora nós estamos mais ou menos uns 5 ou 6 graus mais quente que a corrida da manhã e logicamente isso influi na pista e um detalhe boa parte da pista está com sol e o sol onde não tem nuvem que tem que ter uma parte que tem nuvem e uma parte que não tem e o que não tem nuvem tá muito a incidência é muito forte o UV eu tava vendo tá perto de 11, 12 então a temperatura da pista vai aumentar muito eu esperaria até nos pontos de sol algo perto de 40 graus e aí entra um outro detalhe muito importante como que os pneus vão reagir primeiro um detalhe importante os radiais não vão sentir tanto porque são pneus de carro de rua então eles são naturalmente mais duros você sente mais diferença você tem um pouco menos de aderência vai tornar a vida mais difícil pro C300 para o CLA435 vai mas não vai ser como pro GT4 por quê? pro GT4 é um pneu de corrida um pneu de composto mais mole que sente muito mais as atenuâncias de temperatura atenuâncias não, mudanças de temperatura já é o termo correto mudança de temperatura então com isso eles tendem a desgastar mais e escorregar mais eles sentem mais os efeitos da temperatura e aí entra um ponto detalhe eles estavam levando muito bem naquela situação eles nunca andaram numa pista quente como essa vai ser muito importante e aí vai ser um entendimento de momento dos pilotos lá na pista sentir o carro saber como é que é atender limites eles vão testar limites durante a corrida pra aí sim tentar retirar o melhor quem conseguir achar isso mais rápido além de negociar a ultrapassagem vai ser o vencedor vamos lá vamos lá vamos pro trabalho vamos pra disputa da AMG aqui ó os carros já estão preparados para sair muito obrigado aí a Eliane Lima aí agora membro ouro do canal Portal ITB Raiz Speed Brasil muito obrigado pelo apoio pelo incentivo ao nosso trabalho ao pessoal também que vai estar falando aqui pra gente aqui ó ao Suprema Auto canal automotivo manda um salve pra Caçapava interior de São Paulo ligados na corrida grande abraço belíssima cidade de Caçapava já tive o prazer de ir até Caçapava eu também lindíssima cidade tá bom pro Rafael Duarte pro Daniel Neves falando bora tchutchu 29 é pro Marcelo Neves com certeza o Alan Santos falando Lucão de último pra nono ok e toda essa galera aqui ó torcida pro Detilio Tatuapé é Detilio pro Enzo de Anfrate tá bom torcida pro Le Mans toda essa galera aqui vai falando tem gente aqui ó falando parabéns a produção pelo trabalho ok então Guilherme Sato parabéns aí pela produção é e vamos e vamos lá Guilherme Sato agradecendo aí então galera vamos pra pista os carros estão saindo dos box e a gente já vai ali pra formação do grid de largada por quê? porque agora a gente vai ter com todo aquele trabalho vamos ver se eles vão pra uma ou duas voltas de apresentação os carros tem aquele tempo pra sair pra poder ir pra pista dar aquelas voltas aquecimento as chamadas voltas de instalação Carelli pois é aí acompanhar né os instrumentos tá tudo ok né se os parâmetros estão certinhos né bater aquele rádio pra dar os últimos ajustes pra já alinhar volta de apresentação se ela ocorrer aí vamos ver como é que vai tá a programação e aí largada né então essa prévia aí que o piloto sente como tá o carro como é que tá o equipamento enfim e sente um pouquinho como tá a pista também né porque é aquela aquela questão que a gente tava falando né a mudança aí de horário né a gente tem tem condições diferentes aí tatuapé aqui no chat se você não comeu um dogão na Silvio Romero e não foi no bar Pilequim você não foi no tatuapé e vou dizer mais melhor que o de Osasco eita você tá arrumando confusão dane-se é melhor que o de Osasco ó ó sou eles tô te falando melhor que o de Osasco ó ó depois você segura teu reg com as suas duas de cabeça aí viu depois você não vem com isso pra cima da gente tá você segura os seus regs aí tá bom deixar um grande abraço aqui pro Ivan também que tá falando aqui no chat galera vai falando com a gente vai mandando a sua mensagem muito obrigado pessoal também da TV One de Belém do Pará com a gente neste final de semana mais um final de semana também valeu demais canal 15 TV aberta direto de Belém do Pará região norte o portal Raines pede a AMG é Cup Brasil de norte a sul de leste oeste ganhando também muito mais aí visualizações notoriedades fãs e com certeza muito mais emoção sem dúvida e agora com a galera aqui ajudando ajudando vocês também fazem a nossa transmissão a gente tá aqui com vocês vai trazer informação a gente nossa a gente ralou pra conseguir informação pra vocês foi as últimas 24 horas foi quase uma transformação em certos aspectos aqui pra 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 AMG como é que é? trabalho de garimpo né? trabalho de garimpo a gente ralou pepita de ouro só pra vocês então prepara que vai ser um corridaço e a gente vai fazer a nossa parte em trazer o melhor pra vocês bom o pessoal tá perguntando aqui ó a princípio o que eu tenho é Albuquerque Brito e Minkassi nas três primeiras posições da C300 Maedipietro Dante Mascarenha nas três posições aqui da CLA e aqui por enquanto na GT4 continua Jean Frate Detilho e Fonseca nas primeiras colocações vamos ver aí como é que vai ser a volta de apresentação acertar tudo isso o live time ele ainda tá modificando por quê? Porque tem carros passando por dentro dos boxes tem carro que já foi pra pista tem piloto que prefere ir pra pista pra não dar aquela uma, duas voltas a mais e gastar mais pneus então varia muito disso pessoal aqui ó a torcida pelo Vini Ponce tá gigantesca então galera muito obrigado a torcida pelo Vini aí é... tem 30 30 graus ambiente 38 na pista 69% de umidade 10 km por hora o Ricardo já falava e você consegue ver as bandeiras ao fundo tremulando esses 10 km por hora tão vindo significativos é... sim tão vindo significativos é... dependendo da incidência pode causar um problema normalmente esse tipo de vento você sente mais no Fórmula mas como esse carro também gera uma considerável pressão dinâmica é capaz sim desse vento influenciar mesmo que não seja assim grande coisa mas influencia um pouco e é um dado importante que eu consegui ler aqui 38 graus na pista ou seja aquilo tudo que eu falei dos pneus especialmente os pneus da GT4 que são pneus preparados pra corrida de frente dos outros que são radiais vão ser sentidos e a gente deve ver isso acontecendo de alguma maneira em pista seja numa espalhada num toque num porta com porta sem querer ou até mesmo nos tempos de volta o pessoal tá perguntando aqui no chat se a CLA26 do Márcio Jordano vai correr a gente ainda não teve visualização desse carro ele não foi pra pista na primeira nós ainda estamos aguardando pra verificar se esse carro vai pra pista e vou ser sincero pra vocês a gente espera que o Márcio vá por quê? porque o Márcio ele vem pra uma temporada muito grande além da CLA que é uma evolução que ele saiu da C300 e foi pra CLA ele também vai correr de Copa Truck e de Mercedes na equipe SG Motorsport lá com Robert Val Andrade então ele vem pra uma grande temporada e a gente torce categoria Copa Truck que você também acompanha aqui na tela do portal ITV High Speed Brasil juntos com a Copa Truck mais um ano nós temos permissão pra isso antes né nós temos permissão pra isso deixar um grande abraço aqui pro Carlos que permite que está sempre do lado do portal ITV High Speed Brasil acredita no nosso trabalho também meu caro Carelli então assim a gente não viu o 26 ainda mas a gente espera que o Márcio vá pra pista com certeza com certeza independente dele largar atrás ou tal estar na pista é importante né pra já ir desenvolvendo equipamento pra já ir né se adaptando ele que está num carro novo né nessa temporada né da C300 pra CLA a gente fala da hora de pista hora de voo né isso é muito importante né e quem sabe né já angariar uns pontinhos já no começo da temporada que é importante também pensando no campeonato né você falou de ASG ontem vi um stories do Robert Valandrade mostrando a oficina dos trucks né da Mercedes e já negócio já bombando já caminhões né sendo finalizados lá então promessa de uma grande temporada também na Copa Truck assim como na AMG né aqui também com transmissões aqui no portal de TV High Speed e Arcuri Pois é e agora os carros já estão aí no grid né como você falou a gente está transmitindo a Copa Truck é um orgulho uma honra estar fazendo talvez até a maior categoria de caminhões não da América Latina mas muito provavelmente perto de ser a maior dos maiores do mundo então é é importante esse marco pra gente a gente vai estar fazendo temporada inteirinha aqui com narração e comentários sem contar o TCR South America e o TCR Brasil novidades na tela do portal ITV High Speed e como agora a TCR vai ter corrida de sábado e domingo então a gente pode explorar isso muito bem eu estou feliz porque eu tenho a honra de fazer a TCR também no virtual então vai ser legal trazer essa sinergia né contraponta sinergia das duas aqui pra vocês muito orgulhoso de estar fazendo parte disso tudo mas por enquanto vamos falar de AMG que essa categoria tá bombando a gente tá muito feliz de estar fazendo também eu vou ser bem honesto vou ser bem sincero aqui eu esperava um nível de competição e o que eu vi nessa primeira corrida me superou em diversos aspectos por isso que eu fui até um pouco empolgado no que eu falei no final da primeira prova porque esse GT4 junto trouxe aquele sabe aquele tempero que faltava pra te deixar aquela macarronada de domingo maravilhosa tudo de boa na gente mas que tudo de boa na gente agora tá tudo de boa na gente apesar de ser um carro italiano alemão a gente tá falando isso nós estamos aqui no pré-corrida e que imagem maravilhosa dos céus de Interlagos por quê? porque daqui a pouquinho a gente tem a largada da AMG Cup Brasil ao vivo tá? então pra você que nos acompanha sejam muitos bem-vindos muito bem-vindos muitos bem-vindos muitos muitos e são muito bem-vindos tá? que vocês sejam felizes como a gente é levando o automobilismo e a expectativa de uma grande corrida tá bom? pra essa segunda etapa da primeira segunda corrida da primeira etapa que vocês apreciem coloquem a sua torcida aqui no chat por favor deixem aqui o pessoal tá torcendo pro Vinícius pra muita gente então pra vocês também sejam ali os seus torcedores afinal de contas são 14 voltas de muita emoção e a gente espera que a GT4 mostre mais uma vez toda a sua força toda a sua potência todo o seu desempenho e que legal Matheus olha que imagem que a gente tá vendo aqui no canal da AMG e no canal também do Portal TV High Speed esse grid cheio né? três categorias três carros diferentes de configurações diferentes tem carro largando lá quase no café olha que coisa linda né? o Pedro Rodrigo falou mais cedo aqui talvez seja a categoria monomarca de Mercedes a maior do mundo né? a maior grid do mundo porque não tem outro precedente disso a gente não conhece outro precedente disso né? me parece que o box já está fechado os carros já estão chegando aqui pro grid são três blocos né? três grandes blocos o bloco da GT4 o bloco da CLA e o bloco da C300 tá parecendo carnaval o bloquinho agora pois é tem até bandeira na arquibancada o pessoal com bandeiras olha que legal então a festa está pronta o cenário está pronto está tudo pronto para a gente ter uma segunda corrida de bastante disputa como a Arcuri falou com esses ingredientes o macarrão já estava pronto já estava com o molho pronto foi só colocar ali aquele queijo ralado especial e aí agora a gente tem esse prato esse prato principal para o nosso espectador dos nossos portais eu acho que vocês estão com fome porque vocês citaram o macarrão nas últimas quatro frases umas dez vezes deu até água na boca né? mas se você comeu uma macarronada com bastante molho por favor frango assado e salada de alface você dorme a tarde inteira você dorme a tarde inteira aí eu vou sentir eu já sou de família italiana carelli também é? opa como se eu também não fosse você também né? então já viu né? até fica é tão ganhissata de caminho italiano italiano é japonês é falsificado é japonês e italiano tá vendo? a gente tá tudo e bonadiente entendeu? tudo e bonadiente que vai comer muito bem mas a gente não vai dormir não porque a gente vai fazer corrida pra vocês né? exatamente também não vai comer o macarrão porque a gente vai tá fazendo corrida então esquece maquenada nada de macaronada a gente vai aqui pro trabalho estamos aqui aguardando aqui pessoal vamos parar de falar groselha né? porque daqui a pouco o pessoal vai tá batendo na gente daqui a pouco mas uma groselha com o limão também cai bem eu falei groselha é isso aí rapidinho aqui ó o grid que parece na minha tela montada é o seguinte Jan Frati Detilio Fonseca Daruji Cesar Fonseca Rabelo Moura Neto Turco Boico Júnior o Barbato Cavaleiro Dudo Oliveira o Ricardo Martim o Pedro Bezerra e o Thiago Sansana esses na categoria GT4 na CLA Maia de Pietro Dante Mascarenhas Tchelo Nunes Fonseca Vitor Amorim Bruno Alvarenga Pierre Ventura Lucas Fontana o Rogério Detilio o Gerson Coronado o Girola o Fábio Lemans o Samuel e o Paulo Baldini o Max Moore Ricardo Pocinha Taline Chikoski o Márcio Jordani o Fernando Baronde e esses na CLA e pra fechar aqui na C300 tá bom o Ricardo tá pensando no macarrão aqui ainda o Albuquerque Luciano Brito Daniel Mencassi o Renato e o Felipe Breve o Lira e o Gagini o Freitas e o Ponce que é o Ponce que vai pro carro o Fernando e o Cauê Baronde provavelmente é o Fernando que vai pro carro o João Boico Marcelo Neves o Guilherme Franciscini o Gerson Júnior o Pedro e o Guilherme Valec e o Hugo Neto essas são as posições os 47 carros ali estão nomeados aqui no nosso live time até cansa falar todos esses carros né o problema é você lembrar tudo isso na hora da corrida a primeira etapa ainda tá faltando um pouquinho pra gente colocar tudo isso na corrida mas a gente vai depois a gente chega lá tá gente você falou que tá pensando no almoço não a minha esposa vai fazer o melete então ela já mandou a mensagem então enfim vamos pensar em corrida quantos segundos deu a luta do Popó 36 segundos não deu perto de 36 a 40 se você levantar aqui o Bambam ficou quase 15 segundos no chão no primeiro minuto mas tudo bem tá bom quem que é o Cupim Paulo só pra gente saber por favor quem que é o Cupim Cupim Lucas Fontana é o apelido dele ah o Cupim Lucas Fontana tá bom vivendo e aprendendo eu não sabia dessa também tá quem acompanha o canal Alto Super aí no Youtube conhece essas piadas internas da turma lá maravilha então um grande abraço aí eu conheço como Lucas Fontana eu não tenho essa intimidade de Cupim mas agora vivendo e sabendo e aprendendo eu tô nessa querido depois do tchutchu do Marcelinho Neves ele também não vai escapar não mas enfim ah meu Deus eu sei é daqui pra baixo gente não não pra baixo não pode pra baixo não pode um grande abraço pra Luiz Felipe Ramos e as suas piadas porque ontem Pedro Rodrigo tava inspirado também grande abraço pro chefe mandatário Pedro Rodrigo aqui lembrando que a nossa transmissão é sempre uma homenagem ao Wilson Fittipaldi tá um idealizador um cara que respirava automobilismo e tem todo o nosso respeito porque sempre foi um apoiador aqui do canal com a gente tá bom é Matheus inclusive Pedro Rodrigo tá presente né lá no sepultamento do Wilson a gente deixa de novo né as nossas condolências nossos melhores sentimentos pra família pros amigos pra comunidade do automobilismo né que sentiu aí essa essa perda né desse enorme gigante o Wilson Fittipaldi Jr é um cara que fez muito fez muito e vai continuar fazendo pelo automobilismo pelos seus exemplos por tudo que ele que ele construiu né na sua carreira como como piloto como construtor enfim como homem né como pai de família como como coaching como conselheiro enfim é as multifacetário né um cara que fez muito pelo nosso automobilismo Matheus e Carelli amigos é ontem eu tive a oportunidade de na hora que o o carro do o carro do sim passou lá dando o cortejo passou eu tava fazendo pela Race TV foi logo depois da Copa Joy e eu encerrei eu encerrei minha participação falando do seguinte que infelizmente o brasileiro muitas vezes peca no conhecimento histórico é uma coisa que o brasileiro às vezes deixa muito de lado e não estuda falei gente pra vocês entenderem o que esse homem faz estudem vejam a história entendam a história desse homem não é só a história do Fórmula 1 é a história do nosso automobilismo estudem a história entendam a história pra vocês entenderem o quão importante o quão magnânimo foi a presença de Wilson e o futebol do Tigrão pra importância do nosso automobilismo não tô falando só de Copersuca não eu tô falando de tudo a evolução do nosso automobilismo do nosso projeto de equipe de automobilismo evoluiu cresceu demais por causa do Wilson a perda ontem foi gigante é um dos maravilhosos que nos deixaram e temos que aproveitar já que ele se foi de corpo então que aproveitemos o que ele nos deixou e enfatizemos isso pra todo mundo vocês jovens que não sabem do que estamos falando estudem vão entender o porquê da importância dele exatamente eu tive que escutar a Pachorro antes de gente perguntando quem que era o Wilson Fittipaldi ai Deus do céu eu falei pro cara pra você ter Lewis Hamilton e Max Verstappen hoje pra vocês torcerem nomes como o Wilson o Emerson e tantos outros posso citar vários aqui a gente pode citar dezenas tiveram que passar por tudo pra calgar o caminho da Fórmula 1 isso a gente tá falando só de Fórmula 1 sem contar do automobilismo nacional que ele também guiou na Stock Car foi vice-campeão em 91 venceu duas corridas teve uma série de pódios volta rápida pole position ganhou mil milhas ganhou mil milhas fez o primeiro Fórmula V revolucionou ali com o Fusca de dois motores então assim as histórias são muitas mas fica aqui a nossa homenagem porque isso é reverência e reverência ao automobilismo grande abraço pro Stuart é parceiraço do portal também aqui cara da melhor qualidade também a gente tá falando isso porque ele tá sempre ali com a gente ele ali um cara da melhor qualidade mudou tudo um um minuto um minuto um minuto Laura de Maria manda torcida para o Vini Ponce tá bom Laura grande abraço pra você tudo de melhor tá bom ô carimachada boa arcura é isso aí Tigrão ajudou em tudo sim Felipe ingresso na arquibancada grátis ninguém quase aí exatamente pessoal que não sabe o campeonato paulista de automobilismo arquibancada é gratuita você só paga o estacionamento tá o Madi Wolf não esqueçam o Abílio Diniz foi um grande automobilista foi um cara que fez demais também com vitórias com história o Matheus ele ganhou mil milhas ele ganhou mil milhas em 1970 em parceria com o irmão Alcide Diniz uma Alfa GT AM do Jolly Club do do Jolly né da Jolly Club aqui do Brasil né Alfa Alfa Romeo GT AM um carro histórico né aliás Abílio Diniz não só um incentivador do automobilismo mas do esporte esporte como um todo Maratona Pão de Açúcar né outros trabalhos conselheiro do São Paulo Futebol Clube exato então envolvidos em várias frentes ele corria também né corria de de corrida de corrida mesmo jogging é isso aí bom os carros estão indo pra pista o pessoal falando que ficou com vontade de comer o macarrão tá então vocês estão deixando o pessoal com vontade obrigado gente o Claudemir falando que o Stewart tá em todas quase todas o Flávio falando que o Wilson e o Emerson fizeram nunca será repetido com certeza não tá bom e aí tá na tela tá a formação do grid de largada aí ó é só manter pra gente por favor Jean Frati Detilio Betão Fonseca Cláudio Darugi Cesar Fonseca Adriano Rabelo Moura Neto o Turco o Boico Júnior o Rogério Barbato tudo isso da GT4 não o Rubinho não tá na pista o QuizBR tá só pra só pra gente falar aqui eu consegui ler seu comentário manda um abraço pra Teófilo Otori Minas Gerais tá mandado o abraço tá mandado o abraço ok depois Beto Cavaleiro Dudu Oliveira Martim o Bezerra ali o Pedro Bezerra no décimo quarto o Thiago Sansana o Maio de Pietro ali já na CLA o Alexandre Dante Rafael Mascarenhas o Tielo Nunes e o Cadu Fonseca ok vai virar a paginazinha ali também isso virou a página Vitor Amarim Bruno Alvarenga Pierre Ventura Lucas Fontana ali pra delírio da galera Rogério Detilio o Gerson Coronado o Girolo Lemans o Samuel e o Paulo Baldini o Max Mor lenda do automobilismo também também esse cara é um espetáculo de piloto Ricardo Pocinha Taline Chikoski Márcio Jordano o Fernando Barondi Albuquerque o Luciano Brito o Daniel Mencassi o Renato e o Felipe Breve o Lira e o Gagini o Freitas e o Ponce o Ponce que vai pro carro agora largando lá na quadragésima colocação largando lá no meio do café pois é lá do SaferBR exatamente e vamos ter mais uma página ainda galera calma aí depois explico o que é o SaferBR por favor aí aí o Fernando e o Cauê Barondi o João Boico o Marcelo Neves o Guilherme que tá ali isso cadê o Guilherme Francis Kine tá bom o Gerson Junior o Pedro e o Valec e logo depois o Hugo Neto você vê que o Safety Car já vem puxando a fila aqui na frente aqui ó e aí a gente vai pra largada ou vai pra mais uma volta não a gente vai pra mais uma no Safety né mais uma porque eu não vi ele entrando ali é mas ali eles adoram derrubar a transmissão é né pra você que tá com a gente já vem a bandeira verde e tá valendo a disputa Interlagos é a MG Cup na tela do portal ITB High Speed Brasil e também na TV AMG Cup na TV One de Belém do Pará e olha o Betão Fonseca já abriu ali a temporada de caça já vem pra cima de todo jeito e maneira próxima do Rodrigo Detilho o Enzo Gianfrati vem sentando o pé vai ganhando vantagem sobre os adversários e a categoria GT4 vai ganhando notoriedade eles já vêm todos juntos e misturados enquanto isso a galera da CLA já vai largando tem gente se movimentando rapidamente no final do pelotão e eles já vão chegando ali pra primeira tomada do S senhores calma tem um 5 wide de CLA ali na entrada do S tem um 4 wide de C300 pessoal passando tranquilo você vai acompanhando ali a tomada do S no quadro a direita olha só que mar de Mercedes ali tem gente já batendo porta com porta já tendo que segurar o carro enquanto isso Gianfrati vai dando o tom da disputa lá na entrada do Miolo já na primeira colocação com Betão Fonseca em segundo Betão Fonseca já conseguiu deixar o Rodrigo Detilho pra trás vamos ficar de olho pra ver ali se temos o repeteco da ultrapassagem olha o Betão Fonseca aí podendo lutar pela vitória nesta segunda corrida largou mais atrás na primeira não conseguiu chegar na primeira colocação não conseguiu lutar pela primeira colocação mas agora está em posição e temos um trio wide ali na saída do lago o pessoal não quer saber o pessoal vai mostrando o serviço vai abrindo as caixas e tem acidente envolvendo quatro tem acidente na C300 envolvendo quatro carros a gente falava daquele trio wide e foi ali meu caro Rodrigo Carelli e Ricardo Arcuri que disputa tem gente indo parar na barreira de proteção a turma veio lá do lago da saída do lago quatro lado a lado e sobraram dois pro lado externo da pista ali na tomada do Laranjinha senhores Matheus veio com o negócio ah a guarda foi tranquila tranquila não tem um meio forte né Matheus que realmente tri wide for wide não tem nada tranquilo sair bem é uma coisa mas dizer que é tranquilo acho que não foi não foi bem mas realmente eu queria ver um replay daquela batida porque a gente perdeu o relance eu queria realmente entender quem foi e causou o que a gente só viu um trio wide e de repente eles saíram da câmera e de repente veio a batida e de repente veio a batida enquanto isso você vai acompanhando ali a câmera ainda dividida com o Betão Fonseca já sofrendo a pressão do Rodrigo Letirio tem bandeira amarela ali sinalizando tem carro fora da pista ainda vamos ver o que a direção de prova vai gerar eles vão fazendo o bergulho a liderança do Jean Frati a volta mais rápida é do Betão Fonseca um quarenta e três trezentos e dezesseis vão os monopolizando nesse momento da disputa que é a disputa pela segunda colocação no geral e na categoria GT4 tá aí na sua tela belíssimo modelo aí é patrocinado pela Sambaíba tá bom o pessoal vai acompanhando com a gente e você vem se inscrevendo nos nossos canais e também vai acompanhando ao vivo aqui na TV One de Belém do Pará ao vivo no canal 15 o Fábio Lemans mais uma vez vai ficando pelo caminho meu Deus de novo problemas no carro número 100 da CLA problemas no carro número 100 da CLA e olha a disputa interessantíssima na C300 com o 8 e o 18 parece que nós já vimos isso porque é o Baronde contra o João Boico e nós já vimos isso parece que não faz muito tempo é foi a briga da manhã na C300 né Matheus os dois não se desgrudam assim começa também eles não se desgrudam os três junto com o Jean Frati em 94 nós temos aí um número maravilhoso então para a galera que está acompanhando a gente aqui sejam todos muito bem vindos olha o like aqui na tela do Portal e TV High Speed Brasil um card galera de pessoas assistindo aqui na tela do HSB então você vem com a gente a galera também que nos acompanha na TV AMG sejam todos bem vindos se inscrevam nos canais ativem os sininhos e vamos para muita disputa AMG Cup na tela do Portal e TV High Speed Brasil da TV One de Belém do Pará do canal da TV AMG Brasil olha a disputa na SLA o Cello Nunes está ali no meio está tendo que se virar com a galera que vem próximo a ele por quê? porque essa disputa aí vai chegando na curva do café meu caro Ricardo Arcuri pois é está chegando na curva do café eles estão realmente tentando aproveitar a vácuo acho que quem está na frente que é o o que está na frente é ali o PR Ventura o Ventura ele realmente conseguiu sair mais lançado conseguiu se manter mas a disputa logo atrás está bem forte vai ultrapassar vai Matheus vem ali o PR Ventura já vai trazendo ali também o Cadu Fonseca perto do Cello Nunes já vai conseguindo ultrapassagem também na categoria SLA e logo depois já aparece o carro do Bruno Alvarenga o pessoal vem muito muito perto ali passa isso aqui ó e olha só o Betão Fonseca sofrendo a pressão ali também do Detilho disputa maravilhosa e eles já estão chegando nos primeiros carros da categoria C300 Carelli é aquele desafio que a gente vem falando aqui né já de poucas voltas aí né já com duas três voltas aqui né de corrida já chegando nos carros da C300 o Enzo Gianfrate nessa brincadeira aí já abriu 2.6 de vantagem tem carro fumaciando aí é tem uma C300 vindo aqui ó com uma fumaça estranha é tem que tomar cuidado aqui porque os GT4 estão chegando são carros muito mais rápidos e o cara começa a frear antes tem que tomar cuidado o Ricardo Acura tem uma notícia aqui forte deixa um abraço para o Ziz Július ele passou nossa informação o problema do Fabio Le Mans na primeira corrida foi homocinética sim aquela pecinha que gira que transmite a potência do câmbio para a roda ela quebrou e parece que é isso de novo meus caros amigos é aí complica a vida do piloto o sistema de suspensão ali avariado vamos ficar transmissão não homocinética suspensão para transmissão não do câmbio para a roda ele tem transmissão Le Mans no box Le Mans no box está levando o carro para os box vamos verificar aí nós temos sinalização de bandeira amarela na pista porque tem um carro ali fumaceando forte enquanto isso a gente volta para a disputa da C300 é o 8 contra o 18 ainda é o Boico contra o Baronde e o pessoal já vai subindo pela curva do café na questão da CLA olha só o pessoal da CLA também já vem abrindo ali caminho na curva do café a liderança é do Vitor Amorim na CLA com o Alexandre Dante em segundo Rafael Mascarenhas em terceiro vem passando aqui pela tela você já vê ali como já passa o carro do PR Ventura o Cadu Fonseca o Tielo Nunes o Bruno Alvarenga que é essa disputa que vem aqui na sua tela o número 10 ali o carro do PR Ventura ficou por dentro olha só o trabalho ali do Cadu Fonseca recolhe o carro ali tem que segurar um pouquinho aquele bananão ali acaba dificultando a vida perdeu potência perdeu arrancada ali o Tielo Nunes vem pra fazer a ultrapassagem ganha uma posição ali o piloto do carro numeral 84 e vai lá no canto pra fazer a defensiva fecha a porta pro Bruno Alvarenga que vem atrás disputa maravilhosa na categoria CLA e olha a disputa aí também na GT4 passando ali pelo carro do Marcelo Neves que é aquele verde vem ali o Betão Fonseca traz o Detilho consequentemente também o César Fonseca nesse momento segundo, terceiro e quartos colocados na GT4 Rodrigo Carelli pois é essa briga aí dos dois somado aí a disputa com os retardatários na briga de posição ali pra ultrapassar fez encostar o quarto colocado enquanto isso de novo Enzo Gianfrate 3.6 de vantagem exatamente e a gente tem ali a melhor volta da prova né meu caro Ricardo isso aí 1.45.2.2.6 pro Enzo Gianfrate que tá se aproveitando da disputa deles pra abrir já que os outros sem ficar em posição defensiva ele só tem que abrir fazer o traçado dele e ultrapassar os retardatários esse sim é um problema que ele tem que lidar o tempo todo exatamente você vai acompanhando ali ó o 260 do Barondi com o carro numeral 111 do Maedo de Pietro e já vai chegando mais um ali ó já vai chegando mais um carro ali na disputa que o carro do Lucas ali também vai chegando por perto e olha só os GT4 ali fecha a porta passa perto segura pessoal aqui na cabine fez até aquele daquele arrepio na coluna calma senhores vem passando ali ó porque ele não pode deixar a porta tão aberta pros GT4 porque acontece isso olha só o detilho com o Cesar Fonseca ali ó um pouquinho mais atrás colocou por dentro bela manobra do Cesar do Cesar grande trabalho ali do piloto da GT4 e aí a gente tem ali aqueles carros que se envolveram naquele toque logo no começo mais uma GT4 ali parada tem um GT4 perdido ali tem um GT4 parado ali também bandeira amarela bandeira amarela temos um GT4 parado também temos dois três carros ali parado naquele momento você vai acompanhando todo o trabalho o pessoal da GT4 segue mandando o pé com o Enzo Gianfrati na primeira colocação Betão Fonseca é o segundo Detilho terceiro Ramurch Darugio quarto com o Cesar Fonseca em quinto exatamente Safety Car nesse momento já acionado e aquela vantagem do Enzo subiu no telhado foi por ralo em bom português mas é verdade agora ele vai ter que realmente trabalhar provavelmente dado que temos nove nove voltas tem muita corrida ainda pensei que eu vi tudo errado aqui tem muita corrida ainda para acontecer então vai ter que galgar tudo de novo mas nós vimos esse mesmo fenômeno na primeira prova aconteceu um Safety Car mais ou menos com quatro, cinco voltas e eles tiveram que retrabalhar isso tudo mas é interessante a gente ver que eles estão chegando nos retratar isso mais rápido que a gente pensava e esse trabalho eu acho que vai ser um trabalho de adaptação tanto dos pilotos GT4 em negociar quanto dos pilotos que estão tomando volta também e entender a maior maneira de permitir essa passagem e isso vai ser um trabalho que todos vão ter que desenvolver e que nessas primeiras etapas vai ser um meio que dor de crescimento né Carelli com certeza com certeza e ainda assim brigar por posições na sua categoria na sua categoria então isso é bem interessante é aquele temperinho que a gente falou temperinho a mais da categoria que já era uma categoria muito disputada nós vamos passar pelo chat aqui Matheus vou aqui na TV AMG Cup Brasil tem gente pedindo pro pessoal testar o Corolla certificar olha que curioso aqui Danielson Telles Vitor Modesto Vamo Taline Chikoski o John Anderson Stuart My Hero olha só o Nelson Telles está torcendo pro Rodrigo Rogério Detilho quem mais está aqui Cutter Racing 14 existe alguma forma de contribuir com o canal ou com os canais você pode mandar um super chat um super sticker que nos ajuda muito viu Cutter fica à vontade aí a Cintia Sonsini brincando aqui segura aí Cauê Valdemaria Nunes Vai Moura Neto Roberto Auxiliadora Pracina Sambaíba e a Cintia Sonsini Aê Baroldi não aqui Vitor Gata aqui com a gente o Nico Estou louco o Nicolas está sempre aqui com a gente Reni Sabino Kai Schmidt Vitor Gens irado 45 carros não Vitor 47 carros ainda é mais então realmente está sendo sensacional aqui o Patrick Souza e o Jarai aqui com a gente meu caro Matheus Exatamente o pessoal vai acompanhando tudo isso é maravilhoso aqui a disputa nós estamos ainda sob regime de safety car estamos tirando aqueles carros que acabaram se enroscando agora há pouco e a gente tem que ver nós estamos chegando na metade da disputa o pessoal fala ah mas o galera está mandando ver está mandando ver a gente está com bandeira amarela não podemos fazer ultrapassagem e também os caras não querem diminuir o ritmo por quê? porque se ele diminui o ritmo aqui ele não alcança o cara que está na frente então o cara da frente desgarra e você não tem mais aquela oportunidade de ultrapassagem tá? a liderança é do Jean Frat na categoria GT4 na categoria CLA é do Vitor Amorim e na categoria C300 é do Fernando e do Cauê Barondi ok? então nós temos essas lideranças no momento e você vê como aqueles carros estão andando rápido por quê? porque eles acabaram de passar pelo miolo e o safety car já vem acompanhando os primeiros GT4s ali GT4 ali no bico do pato no bico de pato então assim está muito perto para dar uma volta é isso aí então a gente tem que correr loucamente para tentar alcançar o máximo possível esse pessoal que está aí agora vocês estão vendo a câmera que são os últimos que estão no balaio do safety car e até queria pedir aproveitar pedir um de certa forma desculpas ao pessoal dos chats que a corrida está tão intensa que a gente não consegue entregar um tempinho para falar então a gente vai tentar ler o máximo possível mas pedindo desculpas a gente deixar passar alguns comentários que realmente está muito intensa essa corrida é o pessoal está de olho aqui o pessoal que nos acompanha dos mais diversos lugares o safety car parou está deixando todo mundo passar a gente segue ali com o regime de safety car provavelmente a gente vai acertar ali as categorias para a gente ver como é que está toda essa situação regime de safety car bandeira amarela vão ter que dar a volta para chegar no líder de novo tem que sair todo mundo de trás do safety car é isso? exato tem que estar todo mundo junto esse é o fator primordial a ideia do safety car é que você consiga na bandeira amarela você não pode ultrapassar então como que todos estejam juntos na hora da largada o safety car tem que dar ou no caso a direção de prova tem que dar a possibilidade que todos se juntem se alcancem ou pelo menos como grupo se alcancem para aí que possa ter uma largada e aí você vê ali o 26 do Márcio que estava na pista entrando nos box pois é posso dar um número legal aqui deve mais de mil visualizações somando aqui os canais Portal High Speed e TV AMG Cup estamos passando disso muito obrigado perto de 1.200 muito obrigado muito obrigado então vamos lá vamos lá vamos ficar de olho ainda estamos sob regime de safety car os carros estão se alinhando e vamos aguardar para ver aí como é que vai ser agora o procedimento de largada da direção de prova bandeira amarela regime de safety car os carros estão passando pelo traçado para chegar novamente no carro de segurança você vê que passa mais um GT4 aqui a liderança é do Jean Frati com Betão Fonseca em segundo Rodrigo Detilho em terceiro tem carro ali com pedaço já saindo nas laterais já vem arrastando o pedaço ali na C300 o Fernando Eucario Barão de 1º João Boico 2º Albuquerque em terceiro tá bom enquanto isso na CLA Vitor Amorim 1º Alexandre Dante 2º Rafael Mascarenhas em terceiro o pessoal fica perguntando aqui como é que está o Lucas Fontana está em 8º lugar na categoria CLA e esse é o carro do Max Moore o cupim né a gente vai guardar o cupim não dá não dá esses combustíveis para a gente pelo amor de Deus os caras ficam dando munição não é assim os caras querem ficar zoando ele não quer que atire exatamente a gente tem que segurar às vezes o que a gente vai falar porque a gente quer falar demais a gente já trazia o Lucas Fontana no High Speedcast para ele contar essas histórias Matheus de Arcuri em breve com certeza o Safety Car já pagou o Pirilampo o Safety Car já pagou o Pirilampo ali já pagou o seu famoso Giroflex as luzes de sinalização eu acho que nós vamos para a largada já tem carro ali dando luz dando sinal deixa eu passar deixa eu passar tem uma mãozinha estranha ali também aparecendo no meio da transmissão rapidinho você já vai falar calma aí segura a emoção que a gente vai para a largada calma aí a gente vai sim a gente vai para a bandeira verde vamos para a disputa vamos voltar está tudo misturado o grid está tudo misturado o grid vamos ver agora passo Jean Frati já vem o Betão Fonseca deixando dois carros de outra categoria para trás vamos ficar de olho para ver como é que tudo isso aí já tem GT4 lá no canto olha como eles vêm para frear para lá do Deus Me Livre trazem quatro carros ali num trenzinho depois a galera vem da CLA já tem gente vendo o mundo ao contrário reduz para no meio do oeste tem gente que tira o carro para não acontecer a batida senhores tranquilidade passamos da metade da prova é bandeira verde é Jean Frati em primeiro é o Betão Fonseca na segunda colocação é a MG Cup na tela do portal ITV High Speed na TV One de Belém do Pará no momento em que a gente vai ver Natalino Inchikoski também indo para o pitch Jean Frati Fonseca Detírio Cesar Fonseca Claudio Darugi Adriano Rabelo nas primeiras colocações da GT4 e essa disputa na sua tela vale a segunda colocação Ricardo Arcuri com certeza a largada mostrou um pouco agora que está todo mundo junto mostra realmente a diferença desses casos agora todo mundo junto ali para vocês verem claramente como é você viu que deu a largada de repente os caras meteram por dentro imagina aqueles caras que estão tipo Ricardo Zonta quando tem aquele Schumacher e Hackney em Spa você está andando no meio você está andando no meio do lado de repente o carro passando pela direita e pela esquerda o que você faz? você só fica ali reto e reza é para estabelece a posição e segura porque o que eles vão fazer é que vão passar por baixo por cima do lado de um jeito ou de outro através de você eles vão passar e não tem acordo não importa né Carelli o pessoal vai passando é isso aí para cima para cima para frente e quem está com o carro de outra categoria fica ali só esperando os carros mais rápidos passarem opa todo mundo junto e misturado aqui tem GT4 ficando pelo caminho ali vendo o mundo ao contrário não calma na grama não calma isso volta com tranquilidade Thiago Sansana ali vendo o mundo ao contrário dando aquele famoso trabalho para o jardineiro em Interlagos depois dessas chuvas vai precisar de muito trabalho da jardinagem com certeza trabalho especializado ele comprou um terreninho bom ali viu Matheus comprou um lote capiu um lote tá peço seis também eu vou contar não perdoa uma também acho que não perdoa é Deus pronto eu mereço escutar isso também essa hora uma e sete da tarde não é sempre não tá é boa obrigado voz da consciência vem Jean Frati e olha mais para trás a disputa na C300 vem sendo monopolizada desde manhã com o João Boik em primeiro e o Baronde na segunda colocação são esses dois carros que estão agora na sua tela ganhando a nossa audiência eles vêm na liderança da categoria C300 vem andando forte você vê ali o Thiago Sansana logo atrás deles que provavelmente vai passá-los nessa reta oposta e olha só que disputa olha só que disputa traz aqui a GT470 e depois dois carros a CLA cada um buscando o seu espaço ali também Ricardo pois é você vê como é que é a coisa né agora é uma categoria maior passando dois carros que você da categoria média passando dois carros da categoria menor então você vê é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo a gente tem tempo para falar direito né Carelli pois é ali era o Coronado e o Baldini com o carro da GT4 ali que era o 70 que estava passando por eles que era o Ricardo Martim ou seja a gente vai tentando identificar todos os carros para vocês porque são 47 carros no grid então tudo bem nós tivemos alguns que já ficaram pelo caminho o pessoal que foi para os box mas mesmo assim tem que olhar para todos os nomes Carelli pois é a gente falou da C300 aí o Boic o Barode estão com ritmo muito parecido as melhores voltas deles são muito próximas também ali não é à toa que eles estão brigando ali pela liderança na C300 né senhores só queria colocar um negócio eu acabei de descobrir que o Lucas Fontana não é só cupim ele é cupim de ferro é isso aí tem que ter ainda um adjetivo ao cupim tem que ter o objeto também objeto direto objeto direto tá bom muito bem e aí na sua tela o César Fonseca à frente do Claudio Darugi valendo quarta e quinta colocações olha como um tenta seguir o outro ou volta a consciência isso voltou aqui já o Claudio Darugi com o César Fonseca ali vem o retarda freada vem pela primeira colocação na sua tela o líder da categoria CLA que é o Vitor Amorim vem com uma certa tranquilidade pouco mais de 3 segundos e meio de vantagens sobre o Alexandre Dante na segunda colocação o Mascarenhas em terceiro o Tchelo Nunes em quarto o Cadu Fonseca em quinto Max Moore em sexto o Lucas Fontana no sétima colocação neste momento esses na categoria CLA tá aí na sua tela o líder o Vitor Amorim que tá dominando o que está varrendo o final de semana a Carelli pois é a briga o ano passado era Vitor Amorim e Betão Fonseca na CLA essa briga foi foi muito intensa por toda a temporada de 23 e Vitor Amorim realmente um desempenho muito bom já desde a primeira corrida na parte da manhã dominando o equipamento da CLA na GT4 aquela tônica Betão Fonseca e Detilho Detilho tentando chegar no Betão mostrando o carro sempre no espelho dele olha aí tem mais briga na GT4 também é isso aí o Daruji o Cesar Fonseca colocou lado a lado ficou um pouquinho mais por fora ali o carro número 7 agora vai ter que ser na saúde do motor o Cesar Fonseca ali vem com algumas complicações pressionado pelos adversários ficou lá fora na curva do café mas vem ali se recuperando vem o Beto Cavaleiro também traz o Cesar Fonseca o Adriano Rabelo todo mundo junto e misturado a disputa por posição é franca olha onde está indo ali fecha a porta olha o Cesar Fonseca com o Beto Cavaleiro lado a lado tem o encosto entre os carros ali o encosto leve o Beto Fonseca o Beto Cavaleiro volta com o carro para pisa tem gente de outra categoria tirando o carro para fora lá atrás e que beleza a disputa emocionantíssima pior que na hora que ele voltou ele deu aquela quicada da zebra cara essa quicada da zebra não foi lá continua essa quicada da zebra é um problema problema é um problema porque você simplesmente como a bola é muito dura você fica sem controle por uns 3, 4 décimos de segundo teu carro está quase voando então você acaba espalhando e nisso você pode acertar alguém ainda bem que não acertou mas é um susto que se passa né exatamente você viu ali que o Cesar Fonseca também é em virtude de tudo aquilo que perde regimento tem gente vendo o mundo ao contrário e a GT4 tem gente vendo o mundo ao contrário tem um outro carro de uma outra categoria mais lenta ali voltando aqui esse é o Betão traz ali vem perto do 111 nesse momento ali abriu hein é aconteceu alguma coisa ali com o Detilio ali atrás que realmente ele ficou muito em relação ao Betão ele rodou foi provavelmente ele que rodou naquele momento ali né a gente vai aguardar pra ver aqui o que que realmente aconteceu passa ali os carros eles vêm passando Gianfrate Betão não vejo ali o 23 Cláudio passa aqui o pessoal da CLA você vai vendo o Alexandre aqui também já vai acompanhando o 999 nem voltou hein só foi Detilio ficou mesmo Detilio ficou né foi o Detilio que ficou naquela situação aquele ali o 999 é o do Cadu Fonseca tem um carro parado lá embaixo também ali ó um CLA o pessoal aqui da C300 vai passando passa o Vitor Amorim aqui também bandeira azul sendo agitada porque nós temos retardatário na pista e agora a gente vai chegando naquele ponto que é o mais complicado da disputa porque os primeiros vão chegando ali nos retardatários aqui na sua tela agora vai ganhando notoriedade o Enzo Gianfrate que é o líder geral da disputa com volta mais rápida de um 44 764 volta de número 10 nesse momento nós estamos de número 12 ou seja mesmo após a segunda metade da prova ele segue andando muito bem o Betão Fonseca vem de qualquer jeito aí tentando tirar essa diferença mas os retardatários estão atrapalhando a vida dele Ricardo pois é é um natural né é normal que o que você tem os retardatários aí eles tem que como eu falei olha o Max More e o Enzo Gianfrate segurou hein olha o Max More e o Enzo Gianfrate é disso que eu estou falando eles tem que aprender não só a liberal espaço como também os pessoal de 84 aprender a negociar olha quanto tempo agora o Gianfrate perdeu em relação ao Betão por causa disso e aí é aquela coisa será que o Betão vai saber aproveitar isso esse vai ser o ponto de interrogação nessa próxima volta e meia que nos restam exatamente a gente vai acompanhando porque o Enzo conseguiu passar só que o Betão vem para agora para negociar as mesmas ultrapassagens vamos ver só que o Betão agora ele vai chegar numa situação muito mais clara por quê? porque já está saindo da junção em direção ao café meu caro Rodrigo Carelli então tendencia a ele a ganhar um tempo nessas disputas até isso né até em que lugar você vai pegar o retardatário se é no miolo do circuito se é na reta principal na reta oposta tudo isso influencia no tempo que você vai perder fazendo essa ultrapassagem a frieza do Enzo Gianfrate ali atrás do carro da CLA na saída do Bico de Pato e eu vou destacar aqui Matheus Arcuri a quarta colocação na GT4 do Rogério Barbato olha que desempenho muito bom para a estreia na categoria muito bom um piloto que vem se adaptando muito rápido na última volta da disputa estamos indo para a última volta da disputa com o Enzo Gianfrate na liderança da GT4 o Vitor Amorim na liderança da CLA enquanto isso o João Boico vem na liderança da C300 estamos indo para o último giro a disputa está se tornando interessantíssima nesse momento galera do chat a gente já vai conversar com vocês calma aí segura a emoção a gente sabe que vocês estão aqui conosco mas agora é a última volta da corrida vem o Enzo Gianfrate já chegou ali para cima do carro do Vitor o Vitor que não tem nada que ver com a disputa do Gianfrate tem a própria corrida está na liderança da sua categoria já abriu para o piloto do carro 19 faz o Pinheiro vai em direção ali ao Bico de Pato para fechar ali a última volta de toda a disputa faz a redução de marcha freada curva para a direita acentuada está o Vitor Amorim aí na sua tela líder na categoria CLA você vê que o Gianfrate passa e some na frente o Betão Fonseca vem pela segunda colocação com o Claudio Darugi no terceiro posto vem ali meio que consolidado os dois carros mas quem está consolidado mais do que nunca é esse daí é o Enzo Gianfrate marcou a pole position venceu a primeira corrida largou na primeira posição na segunda e vem para vencer mais uma vem para escrever o nome na história de vez na Mercedes GT4 a vitória a vitória é de Enzo Gianfrate a segunda dele no final de semana logo depois ali já vem Betão Fonseca para cruzar no segundo posto o primeiro na categoria Master com o Claudio Darugi em terceiro Cesar Fonseca ali na quarta colocação Moura Neto em quinto Boico Júnior em sexto Barrabelo em sétimo Cavaleiro em oitavo Bezerra em nono o Barbato na décima colocação acabou ficando pelo caminho o que aconteceu ali com o 777 na CLA a vitória é do Vitor Amorim número 88 e está aí o 8 que é o carro do João Boico ele vem passando lá pela curva do lago ele passou antes da bandeirada do vencedor geral então ele vem numa volta de aceleração ainda o João Boico vem ali na primeira colocação com o Fernando Baronde em segundo o Fernando e o Cauê e o pessoal já está colocando o resultado na tela e a gente vai acompanhando para acompanhar essa volta até o final o João Boico é o primeiro o Fernando e o Cauê Baronde em segundo o Albuquerque em terceiro o Brevin em quarto o Luciano Brito em quinto o Ponce na sexta colocação com o Guilherme Franceschini em sétimo o Guilherme que sofreu muito na primeira corrida vem para um consolidado sétimo lugar pois é pois é fatura liquidada aí para a gente o Jean Frati vai levar dois troféus aí para casa que estreia que estreia da MGGT do GT4 muito bom questão de campeonato para o Enzo e para o Betão Betão que foi terceiro e agora segundo vamos entender o que aconteceu com o Rodrigo Detilho a gente vai ter o Luiz Felipe Ramos lá embaixo lá nos boxes vamos ver se ele consegue pegar alguma informação mas é isso e de novo mais uma vitória na CLA do Vitor Amorim ele que venceu a primeira prova então também assim como o Jean Frati levando dois troféus para casa e aquela briga na C300 entre o Boico e o Barold uma briga que veio desde a primeira corrida e nessa deu o Boico venceu aí na C300 Arcuri e você vê os carros da GT4 já encaminhando para o boxe mas você viu aqui de relance que os da C300 passaram eles ainda foram completar a volta ou seja eles estavam em disputa real ainda o 8 e o 18 o carro do Boico e o do Barold eles passaram antes da bandeira quadriculada que foi dada para o Enzo Jean Frati é uma lição para o pessoal da organização que tem que tomar cuidado com isso que isso realmente pode acontecer de eles estarem na frente de tomar a volta do líder e a pista tem que estar aberta para esses pilotos poderem disputar de acordo e eu queria falar na verdade o seguinte dá 3 vassouras para esses homens porque as 2 as 3 categorias os caras varreram então dá as vassourinhas para eles que eles realmente mandaram muito bem o Boico entre os 3 nessa corrida foi o que teve mais dificuldades mais disputa com o Barold mas realmente o Vitor Amorinha dessa vez não teve como na outra ainda teve aquela disputa mais pesada com o Fabio Lehmann mas dessa não teve como e o Jean Frati apesar dos problemas que ele está adaptados ele conseguiu levar muito bem em relação ao Beto Fonseca e depois descobriu o que aconteceu com o Detilio que estava na briga na história também mas mostra aquilo que eu falei Matheus, Carelli e amigos sobre aprender a negociar a ultrapassagem eu acho que dessa vez na corrida de hoje nem tanto a última que teve aquela coisa da 23 de maio às 6 horas da tarde ali na última na subida lá que o Jean Frati levou mas nessa daqui eu acho que foi um trabalho durante a prova de aprender a negociar a ultrapassagem acho que nesse aspecto o Jean Frati venceu por esse detalhe em relação aos outros é é um trabalho vamos lá meu caro Luiz Felipe Ramos já está por aí a preferência é toda sua ele já está ao vivo lá direto de Interlagos estamos aguardando você meu caro Luiz Felipe Ramos o Enzo Jean Frati já saiu do carro daqui a pouco Luiz está por ali a gente já vai levando as imagens oficiais aqui para vocês galera vocês que nos acompanharam que estão nos acompanhando não acabou a transmissão ainda não tem entrevista agora aqui na tela do portal ITV Raio Speed Brasil Luiz Felipe Ramos está ao vivo ao vivo lá nos box de Interlagos para falar com os vencedores vamos lá vamos ver se não vai ter uma dificuldade aí porque agora é a gente tem que ver aí se eles vão ter que subir direto para os box os pódios são pódios mesmo né são dois são três da primeira categoria mais as categorias Masters mais os da primeira corrida então é plural vários vamos lá Enzo Jean Frati Enzo que final de semana inesquecível primeiro vencedor da história da GT4 na MG Cup e mais do que isso com 100% de aproveitamento até a segunda etapa seu nome está na história e como se sente com isso é final de semana perfeito duas vitórias uma pole se não me engano acho que foi a melhor volta agora na segunda corrida não sei mas tomara que seja um ponto extra sim estou muito feliz com o meu desempenho estou muito feliz também de ser apoiado pelos meus patrocinadores a Shield a Rodoio AutoShine High Tech muito obrigado a todos vocês é uma honra e você vestiu o carro não tem outro outro termo que melhor explique do que esse você vestiu o carro fraco ô Luiz eu nunca tinha andado de pneu sleek e aí a primeira vez foi agora na classificação hoje de manhã aprendi rápido consegui fazer a pole e consegui fazer a barba cabelo bigode sobrancelha quase um grande challenge diga Ricardo pergunta pra ele o que ele achou desse carro aproveito que ele andou uma corrida como é que foi a sensação o feedback dele o nosso engenheiro Ricardo Arcuri pergunta o que você achou desse carro é um carro sensacional é um carro muito diferente do que tudo do que eu já guiei é o melhor carro que eu já guiei na vida é isso acho que isso dispensa sem mais sem mais muito obrigado Luiz Felipe Ramos vai atrás agora de mais vencedores e a gente segue aqui na tela do portal ITV Raiz Speed Brasil também da TV AMG Cup a TV One lá de Belém do Pará é ao vivo galera tudo que você está vendo do abraço da conversa é tudo ao vivasso meu caro Luiz Felipe Ramos veja quem está mais próximo de você Betão Fonseca César Fonseca toda essa galera que nos acompanha aqui na tela do portal ITV Raiz Speed Brasil bora vamos lá vai lá buscar traz o cara aí vamos conversando Paulo Abreu também aparecendo agora na tela que beleza o Enzo ganhou as duas ganhou de manhã e ganhou agora marcou pole position volta mais rápida o homem começou com tudo o campeonato na GT4 diria até que é o cabeleireiro completo né defina o cabeleireiro completo baba cabelo bigode sei lá o que você mais quiser colocar que eu não consigo mais pensar que eu não sou especialista nisso ah que bonitinho hein uma coisa que chamou atenção primeira primeira dele deslique né olha que coisa interessante né exatamente primeira dele deslique o que mostra a evolução o que mostra o acerto o que mostra a competência dele vai Luiz para Morim aqui conosco eu vou ser justo com você o pessoal tem falado tanto do Enzo Jan Frati que fez barba cabelo e bigode nas duas corridas de hoje mas a gente também não pode te esquecer que fez o mesmo na CLA 45 MG né é isso mesmo a gente veio para o final de semana para fazer realmente acontecer e aqui está aí o resultado pole melhor volta ganhamos as duas corridas estamos saindo aqui com tudo que a gente poderia fazer muito feliz por isso um carro maravilhoso uma equipe fantástica entregou um equipamento muito bom a gente foi lá só teve que fazer a lição de casa é isso aí 100% de aproveitamento o campeonato começa da melhor forma possível vai sair de Interlagos na melhor felicidade é isso mesmo começar o campeonato ganhando tudo pontuando o bastante levar esse monte de troféu e pontos para casa é sensacional a gente começa o ano com essa performance toda é uma tranquilidade que eu nunca tive iniciar o ano já pontuando tão bem e vamos assim para as próximas etapas pontuar muito bem também e levar o título desse ano esse é o objetivo é isso aí valeu Vitória esse Luiz Felipe Ramos é tem mais gente aí vamos conversando vamos lá Luiz Rafael Mascarenhas aqui conosco agora você nessas duas corridas como você descreve seu desempenho que você vem de uma boa temporada de 2023 o começo de 2024 com essas duas corridas foi da maneira como você esperava qual análise que você faz cara é do ano 2023 foi bem complicado a gente acabou terminando até em quinto no campeonato que foi um ano bom mas foi difícil foi um ano bem batalhador com muitos desafios esse ano a gente começou muito bem pegou um P4 na primeira corrida a P2 agora na segunda a gente sonha em campeonato lógico a gente tem a nossa equipe graças a Deus está bem encaixada muito bem definida e agradeço a equipe os mecânicos ao coach a todo mundo que está no backstage nosso sem os caras a gente não estaria aqui e eu espero esse ano aí brigar para pelo menos entre os dois ou três do campeonato quem sabe a gente não consegue alguma coisa é uma surpresa que autocrítica e por falar em surpresa algo que a gente pode esperar aí para a próxima etapa nos dias 13 e 14 de abril também aqui em Interlago se você ver ao redor você vai ver muita panca muito carro batido muita emoção três categorias andando juntas às vezes um carro do lado do outro então assim eu acho que no Brasil hoje não tem categoria que entregue mais emoção do que a MG Cup então vocês que estão acompanhando acompanhem a próxima que eu tenho certeza que vocês vão se emocionar e vão curtir muito é isso aí valeu Rafa agora vou tentar puxar o Celo Nunes peraí que ele foi pegar o boné dele tem que fazer o merchan né é isso aí pronto foi Celo Nunes aqui conosco CLA 45 agora uma categoria que passa a ser a secundária da AMG Cup largou um pouco mais atrás ali em comparação com a GT4 mas como foi a corrida para ti primeiro estou muito feliz aqui de fazer parte desse grupo da CLA pilotos fantásticos correndo só brilhanta mais o evento e a CLA tem se transformado em uma categoria cada vez mais técnica a galera quer ganhar o pessoal que tem entrado na categoria tem entrado com muito preparo então está cada vez mais difícil manter o carro ali nas primeiras posições para mim está sendo um bom barato apesar de estar sendo mais técnico o pessoal é muito fair play é um jogo muito bacana de se jogar e enfim estamos levando dois, três terceiros colocados para casa terceiros colocados nas duas corridas as duas corridas duas corridas com características diferentes a primeira nublado o carro reagiu de um jeito e a segunda com essa baita dessa lua que vocês estão vendo que o carro totalmente solto por conta da borracha enfim Interlagos é uma caixinha de surpresa para terminar inspirado então para a próxima etapa podemos dizer que a vitória ou as vitórias por que não estão bem encaminhadas assim né o Vitinho não vai ter uma vida boa não a gente vai pegar no pé dele mas a CLA 45 é uma categoria de xadrerista o cara tem que jogar xadrez para chegar no final com chance de título e ganhar corrida só ganhar corrida não é importante o legal é ganhar o campeonato vamos para cima valeu Célio e antes de vocês já irem se encaminhando para o encerramento da transmissão eu queria passar aqui algumas informações que aconteceram né eu estava ali nos boxes então eu pude apurar Fabinho Le Mans abandonou por problemas de suspensão que afetaram também a sua performance na corrida 1 a Thaline teve problemas no módulo de emergência o Gui Valec também nos deu essa informação de primeira né logo que ele saiu do carro que um problema de turbina aí essa quebra inviabilizou aí o andamento na corrida dele uma pena que vinha relativamente bem aí com o Lucas Freitas tá certo Luiz uma grande tarde para você um ótimo final de domingo bom descanso e bom macarrão com frango assado e salada de alface valeu esse foi Luiz Felipe Ramos trazendo as últimas informações lá de Interlagos vou falando também agora com a galera que tá na cabine antes de qualquer coisa o chat que a galera tá esperando pois é pois é o Fábio Godeni falando aqui né P6 pro Cupim que é o Lucas Fontana o Vitor Modesto pena que a Thaline não conseguiu finalizar bem aí né nas corridas ela tava muito bem o Lucas Moraes pediu pra chamar o Cupim e o Cristiano brincando aqui pergunta pra ele como é terminar uma corrida sem quebrar os caras não perdoam velho a gente vai ter vai ter que colocar isso em ordem depois vai Ricardo meu Deus Enzo Carvalho aqui com a gente o John Anderson falando parabéns pro Enzo como assim o Lucas abandonou os caras exato ele terminou a corrida o Claudemir já foi ver a pouco que tava picanha na churrasqueira inveja e nem trouxe trouxe pra nós o almoço pra que italiano o negócio é churrasco é isso aí o Carinho Machado tá sempre com a gente pra Leo Velozes vamos lá o Claudemir já também com a gelada deixando a gente com inveja o Elise Bonato desejando um ótimo ano dos eventos a todos da Bonato Racing Cláudia de Maria tá feliz com o Vinicius Ponce né que ele completou Luiz Ney Del Pino evento com a brincadeira vazia pô mas gente é de grátis é só vir é de grátis mesmo falei desse jeito é de graça é só vir não tem não tem segredo é só vir tá Bruna Mansur corridaça e a melhor transmissão beijo Bruna você tá sempre com a gente muito obrigado é isso aí bom é corridas maravilhosas pessoal sempre acompanhando a gente de primeiro até o final galera show de bola muitas mensagens mas estamos chegando ao final do nosso domingo de transmissão tá certo Rodrigo Carelli muito obrigado valeu demais por mais um final de semana a gente sabe os perrengues mas entregamos tudo aí e acredito que um pouco mais do que foi prometido com certeza Matheus obrigado obrigado Arcuri obrigado todo mundo que acompanhou a gente aqui não só no portal TV High Speed nas nossas plataformas mas também na TV AMG Cup Brasil olha ficou um gostinho a gente falou de comida ficou um gostinho de quero mais pra próxima da AMG que evento que corrida que corridas que nós tivemos muitas disputas e fica a expectativa agora pra abril na próxima etapa da AMG com as três classes a GT4 com a principal mas com muitas disputas também na CLA e na C300 e a gente fica com essa expectativa obrigado a todo mundo que acompanhou e até a próxima exatamente até a próxima meu caro Rodrigo meu caro Ricardo Arcuri o homem está aqui de domingo fato que geralmente não é comum mas ele está aqui de domingo com a gente hoje domingo especial abertura do Campeonato Paulista a gente sabe de tudo isso meu caro Ricardo muito obrigado valeu demais mais um domingo de transmissão de muitos que vem aí pela temporada a AMG volta aí no segundo final de semana de abril aqui em Interlagos você falou Matheus primeiro obrigado Matheus, Carelli, Gui e todo mundo que acompanhou aqui você falou entregamos um pouco mais o máximo é o mínimo porque aqui a gente entrega qualidade então eu queria agradecer a vocês todos que estiveram aqui com a gente sempre ajudando sempre levantando o nosso trabalho a gente agradece os elogios agradece todo qualquer feedback até quando não gostam é importante a gente saber então a gente agradece isso demais eu vou avisar vocês que a presença de domingo não vai ser sempre mas vai ser mais comum do que ano passado é uma coisa que eu estou planejando tá então eu vou tentar estar mais presente aqui e fazer essa equipe maravilhosa que nós estamos formando aqui para entregar o melhor para vocês espero que tenham gostado como a gente brincou da macarronada foi aquele a GT4 foi aquele tempero que estava faltando a tornar a coisa vamos dizer assim a tornar a MG uma categoria no nível top do Brasil faltava esse detalhe eu acho que estou sendo bem sincero aqui faltava esse detalhe e agora nós temos então podemos esperar que isso aqui foi só o começo foi só uma adaptação eles tiveram pouco tempo de treino seja os novatos seja o pessoal com a GT4 então a coisa ainda vai melhorar ainda mais o nível de corrida vai melhorar os desempenhos vão melhorar então podem esperar que esse tempero ainda vai ficar ainda mais gostoso porque as corridas só tem a melhorar Matheus Carelli amigos obrigado e até a próxima tá certo esse também Ricardo Arcuri eu quero agradecer antes de fazer os agradecimentos finais a cada um de vocês que postaram aqui suas mensagens nos nossos chats tanto da da TV AMG Cup Brasil quanto do portal ITV High Speed Brasil quero agradecer demais o pessoal da TV One lá de Belém do Pará galera show de bola valeu nos acompanhando ao vivo no canal 15 pra toda a grande Belém cidade maravilhosa quero agradecer também ao pessoal da São Bahia o pessoal que acompanhou as transmissões com a gente no final de semana tá então ao pessoal da AMG Cup Brasil por acreditar no nosso trabalho aqui no portal ITV High Speed Brasil ah claro não posso esquecer dessa galera aqui a equipe Alpe organizadora da Copa de Oia Sedelco ao grupo Servidone a Soul Blindagens a equipe Mamba Negra a Electric Produtos Automotivos ao Paddock Hotel a Febracom Federação Brasileira dos Correspondentes Bancários Arte 1 Adesivos Aroni Troféus o Estúdios Vida Moderna o canal Curva do S a Premium TV que gerou todas as imagens desse final de semana aqui pra gente a Arcuri Consultoria que é esse jovem que está aqui ao meu lado a JW News ao K10 Design ao Kibio Atômico lá o Karim Machata a TV One de Belém do Pará e a MRCP ajudando nas suas remessas internacionais eu sou o Matheus Furlan deixo o meu grande abraço pra cada um de vocês pra voz da consciência o homem que fica conversando aqui o tempo todo a Pedro Rodrigo a todo mundo Luiz Felipe Ramos a toda a galera do portal ITV High Speed Brasil ao pessoal da Premium TV que trabalhou incansavelmente neste final de semana a gente volta em breve com muito mais automobilismo um grande abraço a todos uma grande tarde de domingo com macarronada pra quem vai comer a gente volta na próxima aqui na TV AMG Cup Brasil no portal ITV High Speed Brasil e na TV One de Belém do Pará o bom é se realizar no sentido da vida a buscar na frente sei que vou chegar no sonho peor acelerando na pista hoje não tem pra ninguém mas não doem sim se a direção vai além sou a força do vento que te leva a frente o danque pente no meu carro sempre estou presente a chegada em pista eu fiz o fundo da ré surgiu o baia a mil hoje um forte o mistério intensidade, adrenalina vira pura emoção dá licença eu tô na pista para ser o campeão o bom é se realizar no sentido da vida a buscar com a asa sei que vou voar no primeiro lugar o eSorch o eSorch o eSorch a diferente eSorch O bom é se realizar E o sentido da vida a buscar Na frente sempre vou chegar No sonho melhor O bom é se realizar E o sentido da vida a buscar Com a raça sempre vou voar No primeiro lugar O bom é se realizar E o que dá a direção do seu caminho O perdão atende e me faz parar para o sol Hoje eu sou livre pra viver E alcançar o meu lugar Na descida da madeira Hoje eu canso na pereta Hoje eu sou livre pra viver E alcançar o meu lugar Na descida da madeira Aqui é o meu lugar A gravidade é a força Que o impa não está coragem Sua mar é o que faz acreditar Onde está o meu lugar Onde está o meu miragem E o meu lugar Eu sou livre pra viver Eu sou livre pra viver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto